Música Fala galera, mais um vídeo do canal Os Caveiras E hoje nós vamos fazer a bala gigante Nós compramos bastante bala aqui Olá Oi Nós compramos bastante bala E nós vamos juntar todas as balas Pra depois fazer uma balona E nós vamos empurrar com esse papel aqui pra cá a bala Pra cá a bala Então nós vamos começar a abrir todos os pacotinhos E depois vamos juntar Então quando eu tiver feito isso Eu volto com o vídeo Falou Era terminando de descascar todas as balas aqui Nós vamos colocar dentro dessa panela E encher essa aqui com água E fazer um banho-maria pra ela derreter Depois nós vamos desenformar E botar Esse papel aqui pra finalizar a bala Então vamos lá Vamos estar aqui dentro aí É pra acabar o nome do banho-maria Tá cair Ele tapou Olha, olha, olha Caralho Gruta não Vai cair tudo fora É só botar Vai bater Não, foda-se que nós que vamos comer tudo Segura aí, produção Não sei se vai dar banho-maria nem tá encostando na água Não tá encostando Não tá, não tá Pior que não tá Tem que tacar mais água Vai lá, produção Vai Já enchei a mão aqui agora Vamos ver se vai dar certo Caralho Tá acabado Só sei que vai demorar pra esquentar Então Caralho, tá muito cheio Vamos tirar, vamos tirar a água Tá muito cheio Tira aí Tira assim mesmo Aí Aí tá bom Tá beleza Caralho, tá mesmo Vai demorar pra esquentar Mas vamos que vamos Deixa eu tirar aqui Vai Essa aqui, ó Essa aqui Ah, vai ali mesmo Vai, grandona Vai Fita puta Vai, tá com ele Tá Quando eu tiver quase derretido A gente volta com o vídeo Então, falou Galera Não, tava derretendo aqui as balas Então nós vamos botar no micro-ondas Pra ver se acelera o processo Então Vamos Que vamos, galera Nós deixamos no micro-ondas as balas Que aconteceu Pai, olha só Caralho, velho Tira e tira uma foto aí Vai, tira Vai aqui, vai pra cá Vai Galera, tô pegando Nessa puteca aqui Que aconteceu E tô colocando nesse saquinho Pra depois Modelar Então vai ficar assim mesmo Meu irmão tá assistindo os vídeos Mas dá merda Galera, olha isso aqui, ó Uma cascosa de bala Vamos tacar aqui dentro Galera Já coloquei tudo A bala nesse saquinho Agora Eu vou ter que fazer o molde Pra ela ficar bem redondinha E depois nós colocar naquele papel Pra embrulhar Então agora Eu vou ter que mexer Até ficar coisado E depois a gente Eu volto com o vídeo Falou Galera A nossa bala Já tá prontinha aqui, ó Enquanto ela seca E fica durinha Nós vamos fazer aqui A embalagem dela Então Quando eu tiver cortado É feita as medidas bem certinhas Eu volto com o vídeo Falou Galera, já fizemos tudo aqui Agora vamos colocar a bala Aqui no meio Aí Ah, eu tô sozinha aqui Então Quando eu tiver Colocado A bala Embrulhada Eu volto com o vídeo Então Falou Galera Eu terminei de fazer a bala E olha como ficou Olha o tamanho da bala Com a minha mão, ó Tá bem grande Galera Eu não vou comer ela agora Por causa que senão Vai dar uma diabetes da porra Vou deixar assim o vídeo Então, galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Falou Altyazı M.I.S. Altyazı M.I.S. Transcrição e Legendas Pedro Negri